Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá? É no baile da caicola Me solta! Ih, 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 ih Ai, 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 ai Fudão, fudão, fudão Me solta! Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar Aonde tu senta, aonde tu desce, aonde tu rebe Sabe aonde você tá? É no baile da caicola E ae Espaçalveador! Me solta! 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 Tem torcida do esporte aí! Torcida do Santa Cruz! No mundo! Fudeu! E outra aí! Acaa! Jaca! Jaca lá em cima aí! Jesus! Tá valendo! Jaca lá em baixo! O bumbum balançando! Tira de bumbum nesse pular! Tira de bumbum nesse pular! Jaca lá em baixo! O bumbum balançando! Tira de bumbum nesse pular! Tira de bumbum nesse pular! E a mina do bumbum! Jura no desejado! As fina to aprendendo! Quero andar tudo amado! Na sequência desse tiro, elas vão dançar! Então prepara! Aponta! No eu baço do pense! Tira de bumbum! Pega a ideia! Flamengo abre em cima! Nas fina to pra entrar! Fogo! Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Fudeu, fudeu VJ, jesuísa ao vivo Eu sou do tipo que não fala muito, melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você Que além de carinhoso na cama, isso te dá prazer Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica vamo quando terminar Deixa eu te chamar de um amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vai me combinar Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de um amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vai me combinar Tu tá ligada que tu pode ser só minha E tu trainha DJ Felipe, o melhor do som automotivo Eu sou do tipo Eu sou do tipo que não fala muito, melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você Que além de carinhoso na cama, isso te dá prazer Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica vamo quando terminar E ainda não vira e não vira E deixa eu te chamar de um amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vai me combinar Tu tá ligada que tu pode ser só minha Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de um amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vai me combinar Tu tá ligada que tu pode ser só minha E tu trainha Oh, essa música tá estourada Tá estourada É a música do Limpio Nadas com Tocha Vou me ensinar um passinho Eu acho que você já conhece, né? Direita, esquerda e toma, toma, toma Esquerda, direita e toma Fiquei Jesus ao vivo Limpio Nadas Manda um passinho, manda um passinho Eu duvido teu passinho ser melhor do que o meu Por que tá falando isso e o meu é igual o teu? Pra todos os maloca Pra todas as mentiras Manda um passinho, manda um passinho Direita, esquerda e toma, toma, toma Esquerda, direita e toma, toma Direita, esquerda e toma, toma, toma Esquerda, direita e toma, 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 toma Toma, 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 toma Vai, 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 toma, toma, toma Estourou na zona norte Estourou na zona sul Um passinho que agora é vírus Dança eu e dança tu Segue no bregal Vai, vai Esse é a favela Vai, ali Direita E toma, toma, toma Esquerda, direita e toma, toma Direita, esquerda e toma, toma, toma Esquerda, direita e toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma É mais uma exclusividade Luiz e Vicky divulgações Limpio Nadas Vai, ali Eu duvido teu passinho ser melhor do que o meu Porque tá falando isso e o meu é igual teu, fiado Pra todo dia é polo Pra todas as bandida E na direita, esquerda e toma, toma, toma Esquerda, direita e toma, toma Direita, esquerda e toma, toma, toma Esquerda, direita e toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Estourou na zona norte Estourou na zona sul O passinho que agora é vírus, não sai E saca não brega, bregoso, vai Esse é a favela, ama E aí Direita, esquerda e toma, toma, toma Esquerda, direita e toma, toma E na direita, esquerda e toma, toma, toma Esquerda, direita e toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Aquele Limpinho dança E o trocha é foda Chama, chama, chama Quem gostou grita porra Vai Limpinho Vota lá, escoca aí com a xereca, DJ DJ Jesus, a um vivo Olha o bonde passando doido pra plantar com ela Olha o bonde passando doido pra plantar com ela Com ela Ela caca xereca Caca xereca Ela caca xereca Caca xereca e não vai Ela caca xereca Caca xereca Caca xereca Ela caca xereca Caca xereca Ela abre e joga a bunda, desce a bunda e fez suas pernas Ela abre e joga a bunda, desce a bunda e fez suas pernas Fudeu Ela caca xereca Caca xereca Caca xereca e não vai Ela caca xereca Caca xereca Caca xereca Ela caca xereca Ela caca xereca Ela caca xereca Ela abre e joga a bunda, desce a bunda e fez suas pernas Ela abre e joga a bunda, desce a bunda e fez suas pernas Fudeu Ela caca xereca 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 Direita, esquerda Toma, toma, toma Esquerda, direita Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma DJ Felipson O melhor do som automotivo Vai, vai, vai Ela caca xereca Ela abro e joga bunda nessa bunda e fecha as perna Ela abre, joga bunda nessa bunda e fecha as perna Ela abre e joga bunda nessa bunda e fecha Ela abre as algas afundas ali Ei menino do vento Foda Ela caracelera, caracelera, caracelera Embaixo, embaixo, embaixo Em cima Embaixo, embaixo, embaixo Embaixo, embaixo, embaixo Em cima Embaixo, embaixo Embaixou, embaixou, em cima Embaixou, embaixou Parabéns pra Sueli Cadê Sueli? Parabéns Sueli Feliz aniversário pra você, muitos anos de vida Muita felicidade, tudo de bom na sua vida Que Deus te abençoe, tamo junto, é nóis Vai Caia Olha o movimento Olha o picado, picado Vai, vai, vai Caia Esse é o movimento que agora eu vim lançar É do brega funk que você vai se amarrar Uma joga bunda ali, outra joga bunda lá 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 Vai, a bunda lá Poposão, 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 vai do chão, vai do chão, vai Vai do chão, vai do chão, vai do chão E poposão, poposão Marixão, Marixão, Marixão Esse é o movimento que agora me mostra É do brega funk que você vai se amarrar Uma joga bunda ali, outra joga bunda lá 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 Vai, 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 Tio Aira Tio Aira, Tio Aira, Tio Aira Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Marixão, Marixão, Marixão Marixão, Marixão, Marixão Marixão, Marixão, Marixão Marixão, Marixão, Marixão Esse é o movimento que agora me mostra É do brega funk que você vai se amarrar Uma joga bunda ali, outra joga bunda lá Uma joga bunda ali, outra joga bunda lá Uma joga bunda ali, outra joga bunda lá Vai, 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 vai Vai, Tio Aira, vai, vai Vai, Tio Aira Fudeu, Fudeu Só mais uma no CD do Trai Só mais uma CD do Trai Joga a bunda vai E joga a bunda E joga a bunda Vai que tá de jeito louco Vai que tá uma loucura Vai que tá de jeito louco Vai que tá uma loucura E eu adoro ver ela dançando de jeito vazio Com o direito a bunda vai no chão Com a força naquele grandão Ela dançando só pra dar uma quicada Batendo o cabelo a bunda vai no chão Com a força naquele grandão Com a força naquele grandão Eu adoro ver ela dançando de jeito vazio Com o direito a bunda vai no chão Com a força naquele grandão Ela dançando só pra dar uma quicada Batendo o cabelo a bunda vai no chão Com a força naquele grandão Vai que tá de jeito louco Fudeu E tem que limpar o som, o melhor do som automotivo Joga a bunda, vai, vai Joga a bunda, joga a Tana Azul Joga a bunda, joga a Tana Azul Vai que tá de jeito louco, vai que tá de jeito louco Vai que tá louco E a Tana vem ela dançando, dizendo, fazendo direito, eu vou dar mano no chão Como a Tana Azul, ela dançando, ela dançando, ela dançando, ela dançando, ela dançando, ela batendo no cabelo, eu vou dar mano no chão Como a Tana Azul, ela dançando, ela dançando, ela dançando, ela dançando, ela batendo no cabelo, eu vou dar mano no chão Como a Tana Azul, ela dançando, ela dançando, ela dançando, ela dançando, ela dançando, ela dançando, ela batendo no cabelo, eu vou dar mano no chão Foda-se, 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 não é que ninguém é não Foda-se, 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 foda-se Ai, que hora que hora É outra linha Se inscreva no canal Youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações Demais Mara Quem é sem braço entrar A primeira a te escutar Valeu cá, tá no refrão, na batidinha Mano é só se destacar Batecer, bater, sentar Inventar como bater sua voz Pode sentar, pode bater, machucar Você sempre bater Quem vai bater Um, dois, um, dois, três Eu quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver, quero ver Você bater, bater, bater Bater, bater Você bater, 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 bater Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Eu quero ver Você bater, 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 bater Você bater, 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 bater DJ Felipe Som, o melhor do som automotivo Pode sentar, pode bater, mochucar Se você bater, e vai bater No três, um, dois, um, dois, seis Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Você bater, 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 bater Você bater, 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 bater Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Eu quero ver Você bater, 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 bater Você bater, 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 bater Tu mudou, tu mudou Torcida do esporte, a dancida tricolor Tu mudou, tu mudou Vai, entra aí Ai, caralho, caralho Fudeu, fudeu Quem gostou não já é E na dança Menina louca que balança com a potroca Se jogar e não deixar Menina louca que balança com a potroca E eu quero ver se apresenta na hora da voz de xixinha E vou chutar, bora, 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 bora Trava, oi, trava Flexão e sai dia Oi, trava, oi, trava Flexão e sai dia Oi, trava, oi, trava Flexão e sai dia Oi, trava, oi, trava Flexão e sai dia Eu me chunei e ela fez a malicinha Essa é a nova que tá lançando em tronha E aí, trava, flexão e sai dia Vai tudo junto que fala, né Trava, flexão e sai dia Oi, trava, oi, trava 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 Flexão e sai dia E aí, eu me chunei e ela fez a malicinha Essa é a nova que tá lançando em tronha Só quem tá sobrando na grichinha Oi, 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 oi Vai se jogar e não dançar Menina louca que balança capotranca Se jogar e não dançar Menina louca que balança capotranca Eu quero ver se apresentar na hora da bachizinha E você o cabelo é malícia valiciar Oi, trava, oi, trava Flexão e sai dia Oi, trava, oi, trava Flexão e sai dia Oi, trava, oi, trava Flexão e sai dia Oi, trava, oi, trava, oi, trava Flexão e sai dia Eu me chanei e ela fez a malicinha Essa é a nova que eu tô noção da tronha É bichurado o que fala, né? E aí? Oitava, flex, son, e sai É tudo junto o que fala, né? Oitava, flex, son, e sai Oitava, oitava Flex, son, e sai Oitava, oitava Flex, son, e sai Oitava, oitava Flex, son, e sai Oitava, oitava, oitava Flex, son, e sai Eu me chanei e ela fez a malicinha Essa é a nova que eu tô noção da tronha No mundo! No mundo! No mundo! No mundo! Vai! Caralho! Caralho! Fudeu! Queria convidar o Geraldo de Alonso Xavi Alem! Caralho! Fudeu! Fudeu! Jesuit ao vivo! Ai, caralho! Quem sabe que ela tá aí que é ao vivo? Ai, que é ao vivo! É que a Dandana tá aí, hoje quem vai na cabela A Vitória tá aí, hoje quem vai na cabela Ela flexiona a Chega Flexiona a Chega É que ela flexiona a Chega Flexiona a Chega Ela flexiona a Chega Flexiona a Chega Flexiona a Chega Ela flexiona a Chega Ela vem por cima da lleva Ela gosta da dra criança Ela�니다 Ela religiona a Chega Ela flexiona a Chega Ela flexiona a Chega Ela flexiona a Chega Ela vem por cima da ninguém Ela gosta da dra criança Que ela normalmente um brilhante No mundo, que ela fixa na checa, vai cara, vai Que ela fixa na checa, que ela fixa na checa Eu vi o senhor do da Ragnar, ela gosta dar pra ver Ela vem por cima do da Ragnar, ela gosta dar pra ver Só a torcida do esporte não, grito aê No mundo, no mundo Quem sabe vai cantar comigo assim ó É que a danada aí, o xing na caminhada A vitória tá aí, hoje quem vai a cabela Ela fixa na checa, flexa na checa Ela fixa na checa, flexa na checa Ela fixa na checa, vai, vai Ela vem por cima do da Ragnar, ela gosta dar pra ver É que ela fixa na checa Ela fixa na checa, flexa na checa Ela vem por cima do da Ragnar, ela gosta dar pra ver Ela vem por cima do da Ragnar, ela gosta dar pra ver No mundo, no mundo Ela fixa na checa, flexa na checa É que ela fixa na checa Ela vem por cima do da Ragnar, ela gosta dar pra ver Ela vem por cima do da Ragnar, ela gosta dar pra ver Minha torcida do Santa Cruz, aê! Do mundo! Do mundo! D.D. Felipson, o melhor do som automotivo. Chama minha botela, aê! Quebra minha botela, vai! D.D. Jesus, ao vivo! Faz joinha! E ela me catou com a dancinha e nesqueta por isso. Tinha uma mágica com a bunda que me faz enlouquecer. Eu fiquei naquela vontade de saber como é que é. Conta a minha confiança, pela mulher. Chama! Chama! Chama que eu vou, vai! Vem que eu vou, vem que eu vou, vem que eu vou mostrar. Vem que eu vou, vem que eu vou mostrar. Um assado no ar, prepara, prepara! Sai, sai do céu, sai do céu! Vai, 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 vai! Eu quero, 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 quero ver! Eu quero, 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 quero ver! E aí? Eu quero, 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 quero ver! Eu quero, quero, quero ver! E ela me catou com a dancinha e nesqueta por isso. Chama, chama, chama que eu vou E vem que eu vou, vem que eu vou Vem que eu vou, vem que eu vou E se prepara ali Vem que eu vou, vem que eu vou O assado lá, prepara Vai Sai do chão Eu quero, quero, quero ver Paralífas Eu quero, quero, quero ver Paralífas E aí? Paralífas 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 Fala aí Paralífas Se inscreva no canal Youtube.com Paralífas Divulgações No mundo Vai Vai Olha o Pique Olha o Pique Olha o Brasil Segue o Pique E vai Vai Quem conseguiu o Pique? Hoje tá tudo favorável, de bolsão não já suave Como o jantar na mesa, ou fora o jantar Essa novinha, atrás da tensão, ela aterrou de bar Quando entra em a sala E nasce puta, né, da porra, é um na frente e outro atrás Deixa o cinco pegar fogo e cê tá no colo do bar Sai em cima, sai embaixo, cê tá no colo e não vai Sai em cima, sai embaixo, cê tá no colo do bar Sai em cima, sai embaixo, cê tá no colo do bar Sai em cima, sai embaixo, cê tá no colo do bar Senta, senta, vai em mim, vai em mim Vai que dá Senta, 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 voa, vai, vai Vai que dá Vai que dá Senta, 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 senta Vai que dá Fundeu, 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 fundeu DT Clips, o melhor do som automotivo Hoje tá tudo favorável, nem bolso, mas tá suave Cogu já tá na mesa, pra fora, já tá na noiva Essa novinha, já tá quebra a tensão, mas não tem outro bar Quando entra em a sala E nasce puta, né, da porra, é um na frente, joga atrás Deixa o cinco pegar fogo e cê tá no colo do bar Sai em cima, sai embaixo, cê tá no colo do bar Sai em cima, sai embaixo, cê tá no colo do bar Sai em cima, sai embaixo, cê tá no colo do bar Senta, porra Vai que dá Senta, 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 senta Vai caralho Senta, 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 senta Vai que vai Senta, 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 senta Vai caralho Eu saio em cima, saio em baixo Se for o outro sabe Eu saio em cima, saio em baixo Se for o outro sabe Vai, 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 vai As mulheres estão querendo ficar doida com a bebida do poder Com o taca que eu quero vir Vai trair Quer deixar a chapada Vai aqui, vai aqui, vai aqui E taca O 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 taca A bolinha A danjinha Olha se não vai catuá Para o trahinha O taca A danjinha Olha se não vai catuá Para o trahinha Tem a bebida do momento Facilou, ficou louca Essa é mais uma exclusividade A exclusividade Luiz Henrique de Afregações Desce com a tua vana beijinha Eu desce com a tua vana beijinha Minha favela do Jaco, cê do trahinho Eu desce, desce com a tua vana beijinha Eu desce com a tua vana beijinha Quer, quer, deixar ela chapada Quer, deixar ela chapada Prepara, 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 tu vai Se quer que a tua vana, eu desce, saca Eu desce, saca Só quem tá gostando, DJ Jesus tá gravando tudo aí, né? DJ Jesus, eu sou um vício DJ, eu sou um vício Chama a minha madeira, vai! Que suíça é esse? DJ dando o rabo DJ Felipe, são o melhor do som automotivo Vai, toma! Vai, toma! Vai, toma! Vai, toma! Vai, toma! Vai, toma! Vai aqui, vai aqui, vai! Vai toma, vai toma, vai toma, tô passando agora Vai toma, vai toma, vai toma, vai toma E vai toma, vai toma pra ir pra Rs Annie Fá que é ar! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Esse som! Alô, Paulo! Caralho, viado! Olha o pic! Olha o pic! Ai! Quero ver! Quem aprende a dancer é bom demais É bom demais Uma envolvência na batida do papai Estrema em tudo quando solta o batidão Roca bonita! Sacou! De quem é essa a porra desse grave do paredal Quero ver todo mundo no chão, no chão, no chão E vai dancer, vai dancer, vai dancer, vai dancer, vai dancer, vai dancer, vai dancer E sal, 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 E essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique divulgações Quem aprendeu a dançar, quem é bom já é bom já Vai com a bênção na bandida do papai E estreme tudo quando solta o batidão Ó que agoneta, saco de um velho Não tem quem acha uma porra desse grave do paredão No chão, no chão, no chão Descendo, 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 descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo O Didi tá fazendo cabeça dança A mina tá dando, jogando a poupança Toca agoneta, saco de um velho Nem quem rasga a porra desse grave do paredão No chão, descendo, 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 descendo Vai descendo, descendo, vai descendo, vai descendo A mina tá dando, jogando a poupança Fudeau! Onde eu vou dançar, DJ Jesus ao ouvir E a outra linha que ela O segredo dessa música É todo mundo vai dançar, vai dançar Vai, vai, vai E esse bar sem golpite, ninguém vai ficar barato De pé ou em cima, não vai tocar no meu pé Essa porra pega a minha rodada, vai lançar, vai lançar E não toque no céu, nem tô com isso na gasta Fique em balançar, fique em balançar Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança O balanção e o do mal Passedo e o domente É só tu mexer o tudo e começar a se aquecer Então vai se aquecer e a base vão parar E no tato do solo eu quero ver Mas! Taca da, taca da, vai, tu arinha Balança, 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 balança Balança, balança Não para, não para, não para Vai dançar, vai dançar, vai dançar Vai dançar, vai dançar Não para Tem que ser livre o som, o melhor do som automotivo Esse vasinho, vou fingir e vai ficar barato Esse é o risinho, vou lançar, pode o pedaço Essa boa pega, beija, dá o balançar, balançar E no toque do solo, no corpo, entrou na dança Pode aí! Balançar, 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 balançar Balançar, 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 balançar Balançar, 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 balançar O balançar é muito bom, fácil de aprender Passar com o beijinho, o povo igual é só se aquecer E no toque do solo, no corpo, entrou na dança Balançar, 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 balançar Balançar, 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 balançar Balançar, 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 balançar Balançar, 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 balançar Sou fã desse cara É o bruxo! 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 Só no tagadá, o coroto é o melhor que tu Album Que pode balançar Que pode balançar Só no tagadá Obrigado espaço aberto, obrigado a todos vocês Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe Espero na próxima, tô de volta Valeu, obrigação Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Fui!